E ali você faz a oferta da solução, né? Oferece a transformação completa de maneira natural, explicando como. Vai alinhando a linguagem, os problemas, os desejos, né? De acordo com o que a pessoa compartilhou na sessão. Trabalha escassez também. Eu trabalho só com X pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho tantas vagas. Pede para a pessoa dar uma resposta até tal data, até tal hora, se não responde ali na hora. Sempre sendo ético, né? Como eu falei, você pode sempre ajustar o período ali. Eu só atendo X pessoas por semana, ou ao mesmo tempo, ou por dia, ou por mês, ou o que for. E no final, é sempre legal você também fazer isso aqui. Fechou tudo, está lindo, né? Olha, aí você pode falar algo assim. Eu gostaria de dar para você aqui um presente, tá? Eu posso oferecer essa mesma sessão, essa mesma pegada aqui, de geração de valor, para três amigos ou familiares seus aí. Então, se você vê sentido, me passa aqui agora, me fala três pessoas que você acredita que veriam valor nisso daqui, talvez eu poderia ajudar, e me passa o WhatsApp deles. E aí, geralmente, a pessoa já tenta pegar na hora. Se não conseguir pegar na hora, você pede para enviar depois, né? ou pede para a pessoa dar um toque na pessoa, falando que eu vou entrar em contato, assim, para não aparecer a pessoa do nada falando. E é a forma de você, organicamente, já ir aumentando a possibilidade de você vender esse produto para mais pessoas. Ah, às vezes. Tchau.